Boa noite, rapaziada. Como vocês estão? Mais um Encontro com o Monstro e, dessa vez, algo de peso histórico aqui. Ele que vem engrandecendo o bodybuilding desde antes de você descobrir que se chama bodybuilding. Ele que é o maior escritor sobre o mundo da musculação do Brasil. Valdemar Guimarães. Muito obrigado pelo convite. Valdemar, muito obrigado por ter vindo. E com essa introdução, eu praticamente já começo a me sentir praticamente como um museu. Você é praticamente uma enciclopédia do bodybuilding. Você sabe disso. Olha, para algumas coisas, para alguns assuntos. Mas existem pessoas dentro da nossa área que são muito estudiosos, inclusive da própria história do bodybuilding. Com datas, realmente, eu não sou muito bom com eventos históricos. Mas nós temos companheiros aqui no Brasil que são verdadeiras enciclopédias. Que conhecem muito sobre a história, sobre a cronologia do bodybuilding. Um deles é o professor Paulo Azevedo, que praticamente é um filósofo da área. Eu acho que, a partir do momento em que eu me envolvi em um treinamento com sobrecargas, lá pela década de 1970, eu passei, obviamente, a ter um pouco mais de interesse. Mas eu nunca retrocedi muito ao histórico do tipo de quando tudo isso começou. que vem lá do evento da antiga Grécia e vai evoluindo até hoje. Mas quando eu falo que você tem um peso na história do bodybuilding, é porque você trouxe uma motivação e uma informação em uma época onde ainda não existia. Não existia. O que acontece? Então você faz parte de uma mudança. Eu, humildemente, falo que você faz parte de uma mudança no bodybuilding. Eu não sou tão bem historiador, assiduamente, sobre a história do bodybuilding. Mas quando eu comecei a pensar em fisiculturismo, quando eu tinha lá 14, 15 anos, eu fui pesquisar fontes confiáveis. Sim. Você foi um dos primeiros que bateu lá nas pesquisas. Olha, da onde que veio esta ideia? Eu já era formado em educação física, tenho duas outras formações universitárias também. Mas eu me formei em educação física e, para um evento familiar, eu fui acabar na Inglaterra. E lá na Inglaterra, eu comecei, caí de paraquedas dentro de uma academia chamada Temple Gym, onde tinha um sujeito muito grande, tinha ficado em segundo lugar no Mr. O Nib, que foi para a Lihane, que foi o Mr. O Nib. Não, não. Eu fui parar na academia, onde o sujeito que ficou em segundo lugar para a Lihane, treinava. E quem é esse cara? E o nome dele começava a surgir internacionalmente, chamado Doreen Aids, que depois colecionou seis títulos de Olímpia, um atrás do outro. Tu conheceu o Doreen Aids na Inglaterra? Sim, na Inglaterra, quando ele ainda não era o Doreen Aids. O Doreen Aids, né? Eu tinha ido para a Inglaterra para fazer o meu mestrado em educação física. Eu obtive aprovação em três universidades e quase fui para uma delas, que é o West London Institute. Mas como eu tinha caído dentro desta academia e quando eu vi ali aquele porão, onde circulavam caras gigantescos, como eu nunca tinha visto no Brasil, eu falei, é aqui que eu vou fazer a minha pós-graduação. Não vai ser na universidade, não. Coincidiu de ter obtido um ótimo emprego e acabei por ficar dentro da Temple Gym, vivendo diariamente com o indivíduo que iria ganhar Olímpias em sequência. Como eu permaneci lá durante anos e observava aquilo que acontecia naquele mundo em termos de treino, dieta, suplementação e uso de ergogênicos. Quando eu falo ergogênicos, eu prefiro falar ergogênicos porque os fármacos anabólicos que atletas tendem a utilizar são esteroides anabólicos, insulina, hormônios da tiroide, hormônios do crescimento e por aí vai. Então, por isso que eu gosto do termo ergogênicos, porque muitas vezes é um conglomerado fora substâncias diuréticas. Aliás... Não só os esteroides anabólicos. Exato. Então, não são só os esteroides. Muitas vezes a pessoa fala esteroide anabólico como sendo a única substância ou a principal. Como se GH e insulina fizessem parte. É, como se não fizessem parte. De certa forma é um anabólico, mas não é um esteroide anabólico. Sim, são substâncias anabolizantes, como você bem sabe. Então, eu convivia com essas informações e num local também onde se publicavam algumas coisas sobre esse assunto. Eu tinha acesso também a revistas internacionais, tipo Flex Magazine, Muscle Mag, Muscle Media, onde eventualmente vinham artigos, inclusive com referenciação científica, sobre o uso dessas drogas, sobre treinamento, dieta e suplementação. Mas o que aconteceu? Eu estava lá, treinando, começava a crescer. E quando eu vinha para o Brasil, com regularidade, porque vinha principalmente para visitar os meus dois filhos, eu circulava uma academia ou outra e verificava que passavam-se os anos e nós permanecíamos aqui, nesse década de 90, permanecemos aqui com uma extrema e grande defasagem sobre todos esses assuntos. Foi aí que eu tive a sacada. Eu vou reunir essas informações, vou ler, vou recortar artigos. Não existia internet. Exato. Não existia essa facilidade. Era caderninho. A Temple Gym, que é a academia de AIDS, quando eu ia para lá, eu passava no meio da biblioteca municipal de Birmingham, que é considerada a maior... Birmingham, que é a cidade dele, né? Sim, que é considerada a maior biblioteca municipal da Europa. Então, ali eu aproveitava, subia antes de ir para a academia, fazia a leitura... Era o Google. Era o Google e a biblioteca, né? Eu ia buscar na biblioteca informação. Fui recolhendo, fui montando esse conjunto de informações, até que eu montei o dito livro Musculação, Anabolismo Total, que foi um hit no Brasil. Muito bom. Pela primeira vez, as pessoas... Foi o primeiro livro que eu tive contato com o seu. As pessoas tiveram a possibilidade de verificar como se treinava, dieta e suplementação, que era algo raro no Brasil, e de uma forma clara sobre o uso dessas drogas ergogênicas. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha já por volta dos meus 35, 38 anos de idade, né? Então, você com 35 anos foi para a Europa e Inglaterra para fazer um mestrar 30. Eu fui com 30. Falei, 30, 35. Europa e Inglaterra para fazer mestrado descobriu um mundo muito maior do que você já tinha visto aqui no Brasil sobre esteroide, sobre musculação. Conheceu Dorian AIDS. Quando ainda não era olímpia. Quando ainda não era olímpia. Foi na Temple Gym, que é a academia dele. Nessa época era dele, já sempre foi? Sim. Desculpa a pergunta legal. A academia ele adquiriu, chegou a ser até uma academia de Karatê. É, eu ouvi que era uma academia antes. O subsolo. E depois ele adquiriu a academia e passou a tocar aquele espaço. Um espaço pequeno, úmido, obscuro, mal cheiroso. Mas era ali que você descia aquelas escadarias para mergulhar no treino. E hoje, durante muito, muito tempo, nós tivemos uma carência enorme de lugares apropriados para treinar de verdade. Eu cheguei até a montar um espaço, quando voltei para o Brasil no final do último milênio, eu montei um espaço com essa filosofia. É a extinta academia Ironworks de Londrina. Ela não existe mais. Quando eu saí de lá, a academia adotou outra filosofia e não manteve as mesmas características. Mas eu tinha como objetivo montar um espaço no qual as pessoas pudessem treinar de verdade. Que tivesse equipamento, que tivesse peso para treinar de verdade. E aquele astral, né? Olha, e hoje, olha, eu fiquei muito, muito satisfeito. Antes de vir para cá, passar ali pela Area 51. Sensacional. Um espaço destinado ao atleta, com peso o suficiente. Eu cheguei lá, primeira coisa, eu fui lá no fundo para ver o conjunto de dumbbells. Estava lá os dumbbells até 100 quilos. Não bastasse. Tem um exemplar de 120 e outro de 160 quilos. Surreal. O que fica no imaginário das pessoas, principalmente no Brasil, não mais, pelo menos no Brasil. Eu tinha até fotos que eu postava lá de fora. Por exemplo, a Monster Gym em Londres, ela tem pesos até 150 quilos. Então, uma academia onde você é estimulado a fazer um treino desafiador, um treino de verdade. Porque, ao longo das últimas décadas, antes do surgimento destes CTs no Brasil, nós tínhamos uma carência enorme de sequer um único espaço onde você pudesse treinar. com raras e honrosas exceções. Como a academia aqui do Old School do Piduca. Hoje nós também temos a Overall. Nós temos a Ironberg. No Rio tem a Radar. A Radar, que eu conheço. A Radar. Mas são espaços raros. Com a ocorrência desses espaços, desses CTs, abriu-se essa oportunidade de receber atletas e não apenas vender uma atividade popular, popular em termos, né? Porque o que normalmente as academias desejam é o lucro a qualquer custo. Curvam-se a qualquer modismo que apareça a qualquer momento para ganhar dinheiro. sobre esses modismos, entra modismo, sai modismo, o bodybuilding continua praticamente inalterado em sua raiz, em sua origem. É lógico. Sempre aparece um outro querendo reinventar a roda. dar o mesmo nome, a mesma técnica que nós utilizávamos há 30 anos atrás. Então, do tipo, gourmetiza a atividade para tentar fazer parecer com aquilo, com que aquilo seja algo novo. Um segredo novo. Um segredo que eu vou desvendar agora para vocês. Segredo porcaria nenhuma. Segredo nenhum. O segredo é um só. Fecha a cara e treina. Pena que nós não vamos poder ir na academia, né, seu animal? Vamos sim. Será que vai dar tempo? Vai, vai ter que dar. E esse foi um dos seus livros mais polêmicos, né? Que é o Fecha a Cara e Treina. Não, é o anabolismo total. Tu acha que foi mais polêmico que o Fecha a Cara e Treina? O Fecha a Cara e Treina é um conjunto de livros. Eles estão aí que eu trouxe para você, tá? Ah, o Fecha a Cara e Treina é um conjunto. É um conjunto de livrinhos. Depois eu pego ali para você. É um conjunto de livros e perguntas e respostas. Que eu fiz de uma forma mais contemporânea. Ah, tá. O Anabolismo Total, o Além do Anabolismo e o Guerra Metabólica são livros que trazem informações sobre os fármacos, né? Quando eu resolvi fazer isto, o único objetivo era um objetivo praticamente jornalístico. Era de passar uma informação útil. É, o que eu percebi que, além do Anabolismo e Guerra Anabólica, é algo mais informativo, artigos e tal. E o Fecha a Cara e Treina foi uma parada mais concisa, assim, mais opinião sua. Você pode trazer aqui para mim a minha mochila? Não sei se eu... Eu vou mostrar aqui para você. Show. Esses livros, o Fecha a Cara e Treina... Isso aí foi um termo que eu... Não fui eu que inventei. Mas o Fecha a Cara e Treina... Ó, isso é tudo presente para ti, rapaz. Ó, valeu. Ó, esses livros aqui é um conjunto de livrinhos. O Fecha a Cara e Treina, eles são ao todo, ao todo. Cada um deles tem mais de 100 perguntas e respostas. Sabe aquelas perguntas corriqueiras? Esse aqui é o Fecha a Boca e Treina, mais direcionado... Para a nutrição. A nutrição. Muito bom. E tem o Fecha a Carinha e Treina. A carinha para criança. Onde eu e o doutor Andrei Lopes, que é doutor na área de treinamento infantil, nós destrinchamos o treinamento para crianças e pré-adolescentes com pesos. Qual a sua visão sobre isso? A minha visão é uma visão... A criança pode treinar a partir de quantos anos? Pode e deve. Existe referência na literatura a partir dos 5 anos de idade. Sendo que o objetivo, muitas vezes, de você treinar com peso a uma criança, não é tornar uma criança um mini fisiculturista. Isso não tem nada a ver. É prepará-la principalmente para a prática de outros esportes. Como mencionado aqui, baseado em artigos de consenso, baseado em meta-análises, a criança que treina com pesos, na prática de um esporte de origem, ela tem uma redução de mais de 60% da ocorrência de lesão. Pronto, acabou. Futebol, beisebol, natação, lutas. Criança que treina com peso, ela fica mais combativa e ela se protege contra as lesões. Esse livro aqui, esse livro aqui, o que ele fez? Ele mudou... Revolucionou. Ele mudou a visão de profissionais da área e de, principalmente, médicos que se destinam a cuidar das crianças, os pediatras. Tanto é verdade que, depois desse materialzinho aqui, a Associação Brasileira de Pediatria, em seu site, se você entrar lá, você vai ver agora, mudou a orientação. Antes eles não recomendavam, agora eles recomendam, graças a esse pequeno trabalho que tira esse mito de que criança não pode, só pode como deve treinar com peso, desde que seja orientada por um profissional altamente gabaritado. E sem contar também o ilustrador que... Olha, esse menino aqui da ilustração é o Felipe Mafra, conhecido como Cobrinha. O Felipinho, ele começou a treinar conosco com seis anos de idade, fazendo agachamento, supino, terra e outros exercícios para o esporte dele, que é o jiu-jitsu. Hoje, ele é o bicampeão mundial de Gil, ainda trouxe o título do Pan Kids da Califórnia e de Abu Dhabi também. Ele tem quantos anos atualmente? Ele está com oito anos de idade hoje, está com oito para nove anos de idade. Atual campeão mundial, bicampeão mundial. Caramba! Ele dá double leg na criançada, com crianças, três, quatro, cinco quilos mais pesados do que ele. Então, resultado, abriu os olhos, o pessoal começou a procurar a musculação infantil. Agora, é lógico, para você aplicar a musculação infantil, tem que haver alguém orientado a respeito, que nem a medicina. Sim, sim. Você se especializa na medicina, na musculação, você também pode se especializar. E os benefícios... Imagina aquele pai que quer que o filho seja um grande jogador de futebol, não é? Como é que ele vai fazer? Desde pequenininho. Desde pequeno, ele já está investindo naquilo. Então, invista para o que o seu atleta, para o que o seu filho fique forte e protegido das lesões. Henrique, por favor. Sim, você está tudo bem? Chegou. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Bem? Bom. E o Henrique falou que vai começar até a aprender a ler, que é analfabeto, para poder ler seus livros. Ah, duvido, Henrique. Duvido, duvido. O analfabetismo foi erradicado há um bom tempo, né? Foi. Gostaria de saber o que os senhores gostariam de tomar. Eu quero uma água tônica, Henrique, por favor. Olha, eu também sou fã da água tônica. Se tiver a sem açúcar, é melhor. Vou ler o gelo e limão, né? Por favor. Pode ser rodelo de limão. Rodelo de limão e gelo? E gelo, um pouquinho de gelo. Eu também, igualzinho. Ok. Show, obrigado Henrique. Valdemar, mas eu quero entender mais. Da onde veio essa tua pira por musculação? Da onde vem Valdemar? Quem é Valdemarzinho? O pequeno Guimarães. Da onde você vem? Boa. Eu sou natural aqui de São Paulo mesmo. Natural do Itaim. Morei aqui até os 15 anos de idade. Eu fui uma criança bem difícil, bem problemática em termos de saúde. Eu fui praticamente um natimorto, né? Dois irmãos meus faleceram logo que nasceram. Eu nasci, fiquei meses numa incumbadeira, me recuperei e sobrevivi. Fui pra casa e tive que enfrentar uma série de tratamentos. E tive alguns reveses, problemas de vista, problemas neurovegetativos. E fui obrigado a tomar algumas medicações desde criança. Uma das formas de colaborar no meu desenvolvimento, eu acabei sendo colocado numa escola especial. E nessa escola, a educação física, acredite em você, era a yoga. Aliás, foi uma das primeiras escolas no Brasil a adotar o método Piaget. Então, inicialmente, eu fui ensinado pelo método Piaget. E a yoga, ela parece ser algo fácil, mas não é, né? A yoga... Um controle corporal que eu fiz outro dia de brincadeira com o vídeo. Falei, caramba, como isso é muito difícil de fazer. Existem os asanas, né? Que são as posturas. Mas eu sempre me foquei muito nos exercícios respiratórios. Pra auxiliar a controlar as emoções. E todos os meus atletas, a todos eles, eu os oriento a fazer o controle da respiração. É mais ou menos assim, Léo. Controla a respiração, você controlou as suas emoções também. Imagina você treinar um atleta que vai subir num ringue, que vai entrar no octagon. Pra meter porrada na cara do outro e levar a porrada. Se não respirar certo, vai passar. A parte do controle mental é fundamental. Tem algum exercício de respiração? Tem vários. Henrique, vem com o Henrique. Tem vários exercícios de respiração. Passa um exercício pra o Henrique fazer, que ele é afobado. Você tá muito nervosa? É, ele é afobado, ele. Então você faz aqui, ó. Fica bem no meio dessa mesa. Pode até continuar com a sua bandeja na mão. Você não precisa se libertar da bandeira. Porque às vezes as pessoas acham que pra fazer yoga, você tem que estar no alto de uma colina, numa posição de lótus, com uma paisagem maravilhosa e um incenso do seu lado. Não. Você pode fazer yoga em qualquer lugar do trânsito, morrendo de ira. Ali você faz a yoga. É a hora mais útil de você fazer a sua yoga. É quando você está nervosa. Entendeu? É mais ou menos assim. Então aqui você consegue, normalmente a pessoa nervosa, pessoa tensa, ela faz uma respiração tipicamente torácica. Aqui, ó. Ela respira torácicamente. Quando você está sob estresse, sob a ação da adrenalina, aumenta a sua frequência cardíaca e você aumenta a frequência respiratória pra lutar ou pra correr. Então o que que acontece? Nós resgatamos a criança que existe dentro da gente. Você tem filho? Tem. Você já percebeu qual a idade do seu filho? Um ano e cinco meses. Que maravilha. Você já percebeu o seu filho deitado, dormindinho? Ele respira aqui, ó. Barriguinha, é. A barriguinha enche de volta, verdade. É a respiração abdominal. Então você recupera a respiração abdominal com a sua bandejinha na mão, coloca a outra a mão sobre o abdômen e faz isso aqui, ó. Henrique, estupeidão. E devagarinho. Enche. Inspirando pelo diafragma. Solta todo o ar. Ó. Inspira em quatro tempos. Um. Inspira. Um. Dois. Três. Quatro. Solta o ar. Três. Esquece o tórax. Isso aqui, ó. Faça você também. Mais uma vez. Grande, ó. Faça a barriga da mulher grávida. Como é que você se sentiu? Dá uma paz, né? Dá. Pior que não. Pronto. Dá uma dormida, né? Isso é yoga. Você não precisa de ficar três anos lá na Índia. É lógico, ótimo. Você pode se aperfeiçoar. Mas a yoga, ela ajuda você a recuperar o ser humano que você é. Através de exercícios respiratórios. É cotidiano. Você prepara o indivíduo para se acalmar e ter um raciocínio claro na hora em que ele deve. E prepara ele para enfrentar grandes desafios também. Tudo através da respiração. Às vezes você promove uma respiração mais intensa justamente na hora da adrenalina, que é para você lutar de verdade. Não é a hora de você estar zen. É a hora de você estar zen, mas preparado para o combate. Tudo começa pela respiração. Não esquece disso, não. Tá bom. Quando você estiver de novo aqui na tensão de ser grito, já sabe como se acalmar. É só respirar. Pode deixar. Boa aí. Ajuda muito. Mais uma lição. A yoga, ela colabora muito nessa parte. Mas aí, eu precisava de ficar, controlar um impulso agressivo que eu sempre tive. Meu pai me colocou no judô. Eu fui aluno do Yamazaki. O Yamazaki foi quem trouxe o judô para o Brasil. Eu fui aluno do velho Yamazaki. Quem trouxe o judô para o Brasil. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, eu comecei no judô. Aí, meu pai teve que se mudar para o Paraná. Eu fui junto. Eu queria sair de lá o mais rápido possível. E acabei... Meu pai queria que eu fosse ser médico. Meu pai era médico. Eu pensei comigo mesmo. Eu não quero salvar a vida de ninguém. Eu quero matar as pessoas. Eu fui para o exército. Aí, eu fui para o exército. Eu falei, eu vou prestar o concurso. Mas por que você acha que você era assim, da pá virada, quando eu era moleque? Porque eu era muito agressivo. Você acha que era por causa da questão da tua... Alguma coisa que aconteceu no meu cérebro, no meu nascimento, alguma coisa. Eu sempre fui um menino. E eu desenvolvi dislexia. Ah, eu tenho um grau de dislexia também. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Fizeram bullying com você? Um pouco. Comigo fizeram. Um pouco. Mas cada vez que eu vi um bullying, eu já dava um murro. Acabou. Então, eu resolvi o bullying na porrada. Meus amigos, se alguém aqui tem filho que sofre bullying, coloca para aprender a lutar, coloca para aprender moitai, juijitsu, aí acaba com o bullying. Acaba com o bullying. É a melhor forma de você acabar com o bullying. Eu nunca gostei muito do bullying na escola, não. Eu era defensor do bullying, sabe assim? O meu bullying era brincadeirinha, bobo. Mas quando eu vi alguém massacrando alguém, eu ia lá e pegava o que estava massacrando. Eu sempre fiz isso. Sabe do tipo, defensor dos fracos e oprimidos? Eu sempre me coloquei nessa posição. Sempre me coloquei nessa posição. Aí eu fui para o exército. Sofri bullying no exército, briguei para cacete, entendeu? Em um determinado momento, lá no quartel, eu fazia agulhas negras. Lá em Resende, eu rompi os ligamentos do joelho em uma pista, a temível pista Rondon, lá na Mã. Quando o cadete sabe que vai ter a pista Rondon, uma semana antes ele começa com caganeira. O que é pista Rondon? É uma pista de infiltração. O que você faz é um teste. Todo equipado, entendeu? Capacete de aço e fibra, tal. Gás lacrimogênio. E uma pista complicadíssima, que envolve várias habilidades. E normalmente alguém se quebra na Rondon. Tanto é que fica uma ambulância do lado, esperando o que se quebrar para levar para o hospital. E ali eu rompi os ligamentos do joelho. O meu pai falou, eu fui para o hospital do exército, me recomendaram a cirurgia. Meu pai, que era médico ortopedista, recomendou a cirurgia. Eu falei, não vou fazer cirurgia. Eu vou me recuperar na fisioterapia. Na sessão de fisioterapia do exército, pela primeira vez eu me deparo com uma máquina de leg press. Eu comecei a fazer adução, abdução. A extensora era com uma sapata de ferro. Não existia mesmo extensora lá. Era uma sapata. Você já viu isso aí? É um sapatão de ferro. Mas lá tinha o leg press. Eu comecei a fazer o leg press, eu tinha acesso à fisioterapia. E eu vi que a minha perna começou a crescer. Porque esse negócio é legal. Esse negócio é bom, esse negócio funciona. E tu tinha a idade padrão de exército? 18 anos, tipo assim? Não, não. Na época eu já tinha uns 22 anos, já estava alguns anos no exército. Eu fazia a formação para ser oficial. Aí foi aí que começou o meu interesse pela musculação. Eu já tinha feito musculação lá em Londrina, com o mestre Odir do Ilho Matanó. Mas o meu grande interesse veio com a minha lesão. E eu observei que não precisei da cirurgia. A minha perna cresceu pra cacete, entendeu? Eu tenho uma facilidade pra ganhar perna, né? E eu resolvi que aquilo lá ia se tornar o meu hobby. Em um determinado momento, eu deixei o exército, fui cursar engenharia. Da engenharia eu fui pra educação física. Eu falei, o que eu gosto mesmo é musculação. Em um determinado momento, eu resolvi fazer com que o meu hobby se transformasse na minha profissão. Que maneiro. E nada melhor, né, Léo, do que a gente fazer aquilo que a gente ama, né? A gente faz satisfeito. Não tem um dia sequer que parece que estejamos saindo pra trabalhar. Verdade. A gente faz porque gosta, né? Muito bom. E aí, aonde entrou esse lance na tua vida de tu pensar no âmbito competitivo? Porque tem um, eu sempre falo, tem um abismo enorme entre o cara que faz academia, que treina, que até quer ficar forte e o atleta de fisiculturismo. Aonde você entendeu que existia essa diferença? Ô, Léo, se existe um abismo hoje, imagine na década de 90 que só tinha uma categoria. Tu é grande, Léo, tu não é bosta nenhuma. Hoje em dia, não. Dependendo do seu tipo físico, dependendo do seu somatotipo, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, ecto, mesomorfo. Porque somatotipo é um cálculo, não é um chute, é um cálculo. Dependendo do seu somatotipo, você pode, aquela categoria que usa o calçãozão, men's physique, classic physique, as meninas têm categorias variadas também. Então, de alguma maneira, você vai poder mostrar o seu trabalho em cima de um pau. Sim, sim. Mas naquela época eu não tinha. Ou era a bola de frio. Era muito maior, tu era grande, tu não era bosta nenhuma. Aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que ir ao máximo, ao meu limite. E se der, eu vou competir. Porque eu cheguei, eu cheguei de uma forma bem fisiológica, ao longo dos anos, a 130 quilos. Você quase não usou ergogênicos? Mas para um cara de 1,88m, não é tanto. Usei ergogênicos numa época em que você encostava o umbigo na farmácia e você comprava tanto na Europa quanto no Brasil. Legalmente. Sem receita médica. Eu acabei de chegar de Cancun, lá também. No México, na Tailândia e no Paraguai, você compra sem receita médica, não é mesmo? Na prateleira do shopping. Mas o que acontece? Você tem que estar de acordo com a lei do país onde você vive. Exato, exato. Então, o que acontece? Usei ciclos de ergogênicos, mas muito, muito pouco. Por que muito, muito pouco? Porque, primeiro, eu como profissional da área, eu teria que testar as minhas teorias e ir até onde o meu físico fosse possível ir, da forma mais natural possível. Se hoje já não tem tanta pesquisa provando, né? Ainda mais naquela época. Tentativa e erro, métodos de treinamento, suplementação. Vamos ver o que esse treino tem de positivo. Você foi a sua própria cobaia. Tem que ser para que você consiga as modificações das suas milfibrilas, a fim de que você consiga o processo da hipertrofia. Então, esse é o caminho. É a tentativa e erro. Então, testei o método Weaver, comecei a me focalizar na metodologia que utilizava Dorian Yates. Afinal de contas, o cara mudou a história do bodybuilding. Ele inaugura a era das supermassas musculares. Então, eu fui verificar como ele treinava, como se treinava na década de 80, como se treinava na década de 70 e 60. Fazendo essa longe do general e retroativa, você vai verificando uma evolução. Então, eu tenho que ver aonde o meu corpo chega sem os ergogênicos. Porque se eu ficar usando ergogênico, eu não sei o que está fazendo efeito mais. Se é isso ou se é aquilo. Então, eu me servi, eu mesmo, como a minha cobaia. Depois que eu alcancei um certo platô, depois de pelo menos 10 anos de treino, é que eu fui utilizar ciclos de ergogênicos. E detalhe, hoje ciclos que se utilizavam naquela época, na década de 90, tem menina de categoria biquíni fazendo, cara. Esse pessoal está louco, Léo? É surreal. O pessoal está louco. É surreal. Eles estão passando o carro na frente dos bois, né? E antigamente você tomava 1ml de durateston, era 1ml de durateston, né? Hoje em dia a gente... Você nem sabe o que tem. Nem sabe o que está tomando. É uma loucura isso. Se não for a farmácia, essas marcas no underground, cada um cozinha do jeito que quer. É uma loucura você se submeter a isso em busca de um sonho, muitas vezes fictício. É lógico, nós temos hoje a figura de atletas muito bem sucedidos, atletas ganhando muito bem de patrocínio. É lógico, isso serve de um paradigma. O paradigma é um exemplo, né? De que alguma coisa bacana... Evoluiu, né? Pode ser alcançado na vida. Houve uma evolução. Mas o que acontece? Tem gente também dando murro em ponta de faca. O cara não está apto a ser um atleta campeão daquela modalidade. Mas ele sempre poderá ser a sua melhor versão. É porque qualquer profissão, qualquer área... Você vem fazendo um ótimo trabalho, né? Qualquer área, quando ela inflama, também dá voz para a idiota, né? Então, na engenharia, na educação física, na medicina, sempre tem os caras que querem fazer o planinho mais fácil, romper ali a burocracia. Então, no esporte não muda. Sempre vai ter um cara que vai botar a sua confiança e o seu resultado em cima só do esteroide. Não vai querer exercer o platô natural ao máximo para entender o músculo, o corpo. O verdadeiro êxtase da musculação é você vencer os seus desafios no treino. É você se manter consistente e disciplinado ao longo do dia na sua dieta. Humberto Eco que fala isso. O grande escritor Humberto Eco falecido. Humberto Eco, italiano, autor de O Nome da Rosa, né? A internet deu voz aos idiotas, né? Aquele sujeito que antigamente estava no bar ali, ele falava as cagadas dele e ninguém o via. Hoje em dia ele entra no seu canal, ele entra no meu canal, ele abre o próprio canal para falar besteiras. Só que existe uma outra coisa muito superior a isso. É a nossa capacidade de discernimento. É o desenvolvimento da nossa autoconsciência. Por isso que eu escrevi esse livro. O Mantenho Foco, Treinamento Autoconsciente. Quando você desenvolve a autoconsciência, você passa a ser dono do seu destino. Você passa a ter as rédeas da sua vida na sua mão. E é isso que nós necessitamos. Ter as rédeas das nossas vidas em nossas mãos. Donos dos nossos destinos. E a musculação é um grande professor para isso, para qualquer área da vida. Se você a compreender corretamente. Porque eu sempre vejo algumas pessoas reclamando na internet ou amigos falando assim Pô, mas eu comi o mesmo que você comeu, eu tomei o mesmo que você tomou, eu estou vindo treinar todo dia. Por que você fica forte e eu não? Não tem isso aqui. Foco e consciência corporal. Eu vejo que as pessoas malham por fazer o movimento. Ela não entende a neurotransmissor de encaixar, mandar o sistema nervoso central só para aquele músculo. Parece que o movimento usa todos os músculos. Parece que não faz com essa consciência corporal que você tanto prega. É a autoconsciência. Nós podemos dividir em propriocepção. O que é propriocepção? Se você sentar aqui nessa mesa, pegar uma faquinha, um martelinho e bater no seu tendão subpatelar, a sua perna vai ter uma reação e ela vai se movimentar. Isso é a propriocepção. Existe a sinestesia. A sinestesia. Ela vai além da propriocepção. A propriocepção é anterior a ela. Se eu te mandar ficar de pé aqui. Vem aqui, meu filho. Aproveita esse menino. Esse menino é prodígio. Fica ali naquele cantinho lá. Vai mais para trás. Você está usando o quê? Você está usando a malha da sua esposa? Que porra é essa, Henrique? O que é isso, Henrique? Ah, não. Vocês estão vendo isso? Você pegou da sua esposa esse legging. Mas vai ser... Eu posso levantar aqui? Pode, pode. Vou fazer uma experiência. Você vai ficar de pé ali? Deixa eu abrir a câmera ali. Então vem aqui que vai ficar melhor. Vamos entender o que é essa sinestesia. Certo. Tá. Você vai ficar, olha para mim e levanta uma perninha. Automaticamente, quando eu mandei ele levantar a perninha, ele semi-flexionou aquele joelho sem pensar. Porque se ele mantivesse o joelho estendido, não sei se ele fosse muito bem treinado, ele cairia. Coloca os dois pezinhos no chão. Levanta a perna. Está ridícula essa malha. Aí. Ó, ok? Ok. Automaticamente, ele flexionou. Isso é sinestesia. Agora levanta de novo. Fecha os olhos. Ó, cai. É a sua percepção. Obrigado, viu? Obrigado. Só faltava ser cor de rosa essa malha. Certo. Que porra de malha, assim. Eu estou impressionado com isso. Está me descontentando isso. Porque, na verdade, assim, depois que o Léo me deu a oportunidade de começar a trabalhar com ele, fazer as gravações, eu acabei criando um certo apetite pela musculação e tudo mais, né? E aí, acompanhando o seu trabalho, observei que você gosta, assim, e até fala sobre malhar com a calça leg. É diferente a... Eu uso a calça leg. Exato. Aí tu se inspirou... Depois da gravação, eu vou malhar a perna e gostaria de saber que você vai... Ah, ele já veio preparado. Esse menino está muito bem orientado. A calça leg, ou mesmo calçãozinho, te dá liberdade de movimento para você agachar fundo, principalmente quando está frio. E ver o músculo trabalhando no espelho, né? Sim. Sim. Você pode checar o fruto no seu trabalho. Continue com a calça leg. Continua. Ó, aproveitando que eu já estou aqui, vocês gostariam de ir já pedindo os pratos? Sim, sim. Está de dieta, Eduardo? Não, eu não faço dieta nenhuma. O que você come ou como, de preferência, não carne. Não carne? Não salmão? Ótimo. Salmão grelhado. O que o senhor prefere? Um risoto? De carboidrato. É risoto. Risoto vai bem. Pode ser um risoto ao limone? Ao limone me parece ótimo. Vou acompanhá-lo, é. Combinado. Olha que maravilha. Obrigado, hein? Boa opção. Então nós passamos da propriocepção para a sinestesia, que é inconsciente. Sim, sim. Aí você passa para... Então a procepção é algo meio que do... É da sua natureza. Do nervo, vamos dizer. E a sinestesia é mais o cérebro que comanda, tipo isso? Sim. E é automático. É automático, sim. Não, ela não passa pelo seu cérebro. Ela não chega a passar pelo seu cérebro. Mas é essa tipo de equilíbrio que ele flexiona o joelho ali. Isso é uma coisa interessantíssima. Tá? A gente acha, a gente acha que o nosso cérebro está no comando. Não. O nosso cérebro não comanda porra nenhuma. Agora tu confundiu minha mente. Porra nenhuma. Agora... Agora você vai verificar. Olha só. O seu cérebro não comanda nada. Ele é um escravo dos seus sentidos. É um completo escravo do seu sentido. Faz sentido. Por exemplo, você está na praia e passa aquela menina maravilhosa, aquela gostosona da praia, né? Uma wellness, lá da época do Gustavo, lá da Praia. É, é que o wellness era o wellness. É, quando passava uma wellness da época do Gustavo, do presidente Gustavo. Você, puta, você fica excitado, né? Se você tiver com seus hormônios em dia, tal, se você for um homem, homem, né? Então você fica excitado de ver aquela garota passar. Agora, e se você não a enxergasse? Você ficaria excitado? Se você fosse cego, por exemplo. Não, é. Pronto. Você chega por trás de você. Chega a sua mulher amada. Você sente o cheiro da... Ela não precisa nem de ver ela. De sentir o perfume da mulher amada, você se enche de amor e paixão. Então, do que você dependeu? Do fato. Você acariciar a sua esposa é o tato. O tato humano, né? Então, nós dependemos dos nossos sentidos para abastecer o nosso cérebro. Nós achamos que o cérebro está no comando. Não. O nosso cérebro é um escravo. O escravo auditivo. Vai lá. One more. Come on, motherfucker. One more. Mais uma, animal. Ó. Córtex auditivo. Aqui, ó. Estimulando o seu córtex pré-motor. É a voz do dono. Sabe quando você faz o corner de um lutador? Eu fiz corners. Na época do boxe. Vale tudo. Que saia na mão mesmo. Não era uma EMA. Era vale tudo. Então, ali você passa aquelas orientações. E aquele lutador que lá está... Entrou e aí já vai. Eu falo, você tem que conhecer a voz do dono. Você conhece a voz do dono. É igual o cachorro. É igual o cachorro. E o cachorro é maravilhoso. O cachorro, ele representa o animal. Quando eu falo animal, toda vez que eu chamar alguém de animal, leve como um grande elogio. O que nós estamos perdendo é a nossa natureza animal. Então, você abastece a sua consciência. Se você está aberto para estar focalizado naquele momento em que você se encontra, você vai transformar a sua consciência em autoconsciência. É o que está aqui, ó. Está explicado aqui. A autoconsciência é a consciência da consciência. Quanto mais informação, quanto mais antenado você estiver, antenado em bons canais da internet, sem ficar perdendo o tempo com bobagens. É tempo de vida. É a flecha do tempo. Nós não temos tempo para ficar perdendo. Porque o tempo vai e não volta. Então, nós precisamos de caminhar de maneira sólida em direção ao futuro profícuo, plantando no aqui e no agora. Agora, o cara está lá na academia, tirando foto, flash, não sei o que, espelho. Ele se esquece de se preparar mentalmente para o treino e quando chega no próprio treino, ele não está mergulhado lá. Agora, com quantos quilos você chega a agachar a fundo? O meu máximo quanto eu agacho hoje. O meu máximo foi 100 quilos cada lado. 100 quilos cada lado. A fundo. Não é meio agachamento, não. Agachamento descalço, com Rogério Camões. Grande amigo, Rogério. Você sabe que eu sou um grande amigo das antigas de Rogerão. Olha, quando você está com 200 quilos no seu lombo, agachando a fundo, o que mais se passa na sua cabeça? Nada. Mais nada. Mais nada. Isso, Léo. Emissão total. Isso é meditação. É o mais profundo estado meditativo. É a hora que você agacha. A hora que você coloca 600 quilos no leg press e eu faço a fundo, né? Pegar 600 quilos e fazer essa bosta aqui. Flexãozinha de joelho, né? Olha, dentro da nossa metodologia, bem explicada no livro Emite a Fundo, nós colocamos como um dos conceitos básicos a maior parte dos exercícios realizados em grande amplitude. A maior amplitude que for possível para você, porque cada um tem uma amplitude. Só que, infelizmente, boa parte dos nossos convívios ocidentais, eles vão perdendo a capacidade de produzir movimentos em grande amplitude. Por quê? Por causa das coisas ocidentais. Deram uma cadeira para a gente sentar, uma privada para cagar. Vai lá no mato para a gente ver como é que as pessoas defecam no mato. De cócoras. De cócoras. Então, nós reaprendemos a agachar de forma progressiva e aplicamos a maior parte do volume de treino em grande amplitude. Para quê? Para encher o ventre muscular da sua origem e a sua inserção, da região central. Se você faz exercício sempre curto, às vezes você precisa. Também é uma técnica. Nós também usamos. Uma coisa não elimina a outra. Não elimina a outra. A maior parte dos movimentos são realizados em grande amplitude. Peitoral. Boa parte das lesões no fisiculturismo é lesão de peitoral. Unilateral, bilateral, parcial e total. Tem um amigo meu, grande amigo meu, que rompeu os dois peitorais. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ele foi se demonstrar para a menina que estava começando a sair com ele. Ele chegou no shopping center, estava tendo uma competição de basismo. Ele falou... E ele realmente era basista. Treinava com um cara fera no Rio Grande do Sul. Ele foi lá, sem pedir adequadamente cargas progressivas. Já foi certo. Porque a garota estava lá. Vou chegar, holofotes. Vou provar que eu sou o macho alfa. Pum! Rompeu os dois peitorais. A primeira coisa que meu grande amigo falou. Ele me ligou. Vá, vá, o que eu faço? Estou fudido. Coloca a gelo, imobiliza e vai para o hospital. Foi o que eu falei para ele. Aí ele lá e tomou os analgésicos. Anos depois ele fez a cirurgia. Você tem a ruptura? Tinha a ruptura no peito esquerdo. Parcial. Total. Mas o meu foi descolamento do tendão no úmero. Ah, o tendão no úmero. Olha só. O que acontece? Quando você... Léo, depois dessa você está autoconsciente, não é mesmo? Sim, agora é outro treinamento. Então vamos nos tornarmos... Presta atenção nisso. Animal. Bando de animais irracionais inconscientes. Não chega na academia e vai treinar. Que nem um desgraçado. Sem aquecer. Sem cargas progressivas. Porque em algum momento vocês vão se lesionar. Quantas pessoas nós não conhecemos com lesão de peitoral? Inúmeras. Está cada vez mais comum. O cara chega na academia, não faz aquecimento geral. Nós preconizamos aquecimento geral em um ciclo ergômetro qualquer. Aumentar a temperatura do sangue. Um minutinho, né? Cargas progressivas, alongamento leve antes do treino. E de preferência, exercícios que promovam o movimento que envolve o maior número possível de firmas musculares. Mas este movimento certamente não, não enorme, não é o supino realizado com a barra reta. Tradicional, insubstituível. Mas se você deseja um exercício que envolva o maior volume de fibras musculares e que seja também mais seguro, desde que progressivo, faça o supino com o dumbbells. Ele converge hoje. Agora o menino que chega lá na academia, ele vai direto para o banco do supino. Dependendo de quem estiver ali, ele já quer colocar a carga para mostrar que ele é um macho alfa. Isso faz parte da natureza humana, não é mesmo? Sim, sim. Só que nós precisamos de nos educar. A autoconsciência, Léo, ela é abastecida pela educação. O que você vem fazendo aqui é trazendo pessoas para o seu programa que possam trazer educação para as pessoas. A única salvação que nós temos, não só para o Brasil, mas como para a nossa humanidade, é o processo educativo. É a implementação da nossa autoconsciência. Dentro da nossa musculação, cargas progressivas, aquecimento antes do treino, movimento de preferência de forma convergente, quer fazer o supino, faça o supino, vai fazer o supino muito sobrecarregado, tem que ter alguém que saiba auxiliar, não é no meio da barra fazendo assim, não é assim que você auxilia. Então você tem que saber auxiliar nos exercícios da musculação. Eu tenho seis cursos online através do meu site. Um deles é técnicas de ajuda dos exercícios da musculação. Qual é a melhor forma de auxiliar? É um curso para o parceiro de treino. É só para isso. Maneiro. E você também é o parceiro. Sim. E é para o treinador também. Porque infelizmente é raro eu encontrar um treinador que saiba ajudar corretamente. O cara está no supino, está aqui no celular e fazendo isso. É atenção constante, cara. O agachamento, vai o cara lá e abraça a mina roçando a bunda da menina. Da onde isso, cara? Da onde isso? Não sabe auxiliar uma rosca direta? O auxílio é na mão, não é na barra. A barra perca. Nesse curso, eu ensino o porquê, como, onde e porquê auxiliar. Quem não sabe auxiliar não pode se chamar treinador. Eu fiz um teste uma vez, exatamente na rosca bíceps, onde eu pegava a rosca bíceps e pedia para o parceiro de treino encostar, ou dois dedos, só encostar na ponta da barra. Só dele encostar, parece que passa uma energia, uma leve energia que já penca. Ele nem faz força, ele só encosta assim na barra. O negócio já faz assim, é engraçado. Parece que passa uma energia, alguma coisa. Existem os princípios de treinamento organizados por Joe Weaver. Princípios de treinamento esportivo, princípios de treinamento na musculação. É outro curso online que eu tenho lá pelo meu site. Eu instituí algo muito similar do que você acabou de falar. Muito louco isso. Eu chamei de ajuda fantasma. É ajuda fantasma. Você nem encosta, mas na verdade nem encosta. É uma coisa energética que faz com que você liga aquele motorzinho e vença, e vença aquelas repetições a mais. Sim. Sem que nesse... E eu tenho filmagens sobre isso que você está falando. Eu nem encosto. E quando termina a ajuda fantasma, eu pergunto, sem a sua ajuda aqui, eu não teria feito as quatro, cinco últimas repetições. Eu nem ajudei. Eu nem ajudei. Eu nem ajudei. É verdade. Porque está na mente da pessoa. É uma prova de que o seu treino, que a sua vida, que o seu sucesso profissional, como um homem de negócios, como um artista que você é, está na mente das pessoas. Uma pessoa que cativa multidões. Você já nasceu com esse âmago, com esse ímpeto. É da sua natureza. Porém, você também investiu de forma consciente até você chegar aqui onde você está, Léo, e daqui o céu para você é pouco. É além do céu, além do infinito. Obrigado. E quando é que foi que você pensou nesse lance do âmbito competitivo? Você chegou a pensar em competir fisiculturismo em que momento da sua vida? Eu cheguei a competir. Eu cheguei a 130. Tinha até algumas fotos aqui. Depois eu posso mandar e tal. Eu cheguei a competir, sim, como um experimento. Porém, eu sabia também, Léo, por causa dos meus problemas, eu tive que deixar o exército por problema cardíaco. Eu apresentava hipertensão, hipertrofia cardíaca, chamado coração de atleta, e mais um pequeno sopro cardíaco. Você acha que isso foi o colateral do teu problema de nascimento? Sim, com certeza. E o meu pai também tinha o mesmo problema. Os meus dois outros irmãos também morreram. O que aconteceu? Eu passei durante... No final do ano, tinha aquele exame médico para passar da mão, de um ano para o outro. O TAF é o exame físico, o exame médico mesmo, clínico. E eu passava da tangente. O médico falava, ah, é porque final de ano você deve estar nervoso por causa das provas. Só que eu já tinha passado em tudo. E eu ficava quieto. Mas eu sabia que a qualquer momento podia ter uma morte súbita. Então, eu me retirei do exército, porque eu queria ser o fodão, queria ser FE, forças especiais, mas eu não conseguia. O máximo que eu conseguia no TAF, o teste dos 12 minutos, era 2.850. Os meus amigos chegavam a 3.000, tinha atletas que chegavam a 3.300. E eu treinava, eu treinava, eu treinava, mas eu não conseguia. Então, eu falei, não posso continuar. Foi quando eu saí. Quando eu optei em fazer o fisiculturismo, eu sabia que tinha uma limitação. E que eu não podia, por exemplo, se eu quisesse ter uma grande... Você se arriscou muito, então, botando 130 quilos. Olha, eu acho que eu fui até um certo limite. Eu teria me arriscado se eu tivesse tentado chegar aos 160. 160? Não, por quê? Porque eu tenho fotos pisando na Serral Sombate, 155 quilos. Esse era o peso que chegava do Oriente, um cara muito menor do que eu. Os profissionais chegavam àquele ponto. Mas ali o cara já tinha nem a respiração dele... Não, é horrível. ...e neia o sono, não é? Eu simplesmente teria morrido. Eu não estaria falando aqui com você. Então, eu fui autoconsciente o suficiente para saber. Se naquela época eu tivesse, quem sabe, imensa... Até o pessoal disse que eu pareço muito, quando ela é garoto, com o Sadek. Sadek? O Sadek, a fisionômica e até o meu físico. Se parece muito com o Sadek hoje. O pessoal sempre comenta no meu canal sobre esse azul. Depois eu mando uma foto para você. Então, resultado. Eu cheguei a um ponto. Naquela época não existiam outras... Não existia classic bodybuilding. Não existia mais physique. Então, eu falei, bom, é agora que eu me retiro. Vou me dedicar a escrever e vou ser treinador. Foi isso que aconteceu. Mas eu cheguei a competir algumas vezes. Foi em que ano você tinha competido? Aí está o problema que eu tenho com o número. Sabe aquela desinhexia? Mas você tinha mais ou menos que idade. Olha... Foi antes de ir para a Inglaterra. Só que a gente tem a minha cronologia das coisas. Eu competi quando eu tinha, quem sabe, 28 anos. Antes de ir para a Inglaterra. Na Inglaterra eu cheguei a vir para o Brasil, tipo, em 1992. E por ali eu parei. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E hoje eu me dedico apenas a ficar bem. Eu estou com 62 anos de idade. Melhorei muito a minha condição cardíaca, porque eu operei o coração. Eu fiz uma cirurgia chamada abalação. E eu tive 40 pontos do meu coração cauterizado. Então, hoje eu tomava quatro medicações para o coração. Então, eu vejo esse pessoal flertando com drogas. Flertando com coisas que deveriam pôr um pouco mais a mão na consciência. E às vezes essas pessoas acham que ficam doentes só as outras pessoas. Que é só as outras pessoas se acelhando. Você se acidentou, né? A gente sabe que acontece com qualquer pessoa e a qualquer momento, não é mesmo? Três vezes eu fui para a eletrocardioversão. Pum! É ali que você vê a sua vida passar em alguns segundos. É, é um filme, né? Então, você passa a valorizar mais a vida. É, os momentos ficam mais preciosos. Você passa a valorizar. Eu valorizo cada segundo da minha vida. Estou adorando esses minutos aqui com você. Está muito bom mesmo. Então, é um momento especial. É um momento divino. Se nós encararmos isso, quando você está na academia, quando você está com seus familiares, então você vai sabendo dividir as coisas para aproveitar os momentos. Principalmente, quando a gente está dentro de uma situação tão complicada. Quando você, por exemplo, está numa situação que você não sabe se vai sair vivo dali ou não, não é? Você está numa cama de jutei. Então, essas pessoas deveriam ter essa autoconsciência desenvolvida e galgar os degraus de uma forma mais responsável. Você acha que você começou a se dedicar a escrever sobre o nosso mundo porque você queria fazer algo pelo esporte? Você viu que o caminho da competição não ia ser saudável para você. Aí você tentou achar um jeito de agregar valor. Foi o amor pelo esporte total que começou isso aqui. O Brasil estava muito atrasado nas informações. Eu acho que as pessoas tinham que se esclarecer e descobrir, dentre outras coisas, que o treino teria que ser intenso. As pessoas treinavam muito leve, de forma muito equivocada. Na década de 90, se treinava no Brasil como se treinava na década de 70. Na década de 70. Aí coloca lá Arnold Schwarzenegger, que é o nosso ídolo, né? Coloca lá Lowe Ferrino, coloca ali Frank Columbo e tantos outros. Os caras eram grandes, mas eles treinavam demais. Lá na década de 80, os atletas passaram a esparçar mais o treino, treinar mais pesado, e ficaram maiores em intervalo de tempo mais curto. Até chegar à década de 90. Inaugura-se a herda das supermassas musculares. Se as pessoas acham, ah, isso aí é porque usou muito GH. Não é, meus amigos. Também é. Também é. Mas o principal é que passaram a entender que o treinamento tinha que ser realmente desafiante e mais esparçado. Se você treina três vezes por semana a perna, você consegue agachar as três vezes na semana com 300 quilos? É impossível. Não! Sem poucos der. Entendi, entendi. Então na época de 50, na época do Arnold, os caras faziam tipo full body o tempo inteiro, né? Exato. Treinavam, chegavam a treinar três vezes por semana no mesmo grupamento. Não deixavam uma semana de descanso. Não dava. Na década de 80, Lee Haney, Rich Gosperi, Labradinha, os caras treinavam duas vezes por semana. Eles descobriram, ah, treinar duas vezes por semana, eu vou crescer em tempo mais curto. Entendi. Na década de 90, o treino se transformou num treino ainda mais esparçado. Porém, também ficou mais pesado. Tá aí que tá. Cadê os dumbbells de 100 quilos, né? Mais tempo de... Cadê as 5 mil toneladas da academia? Mais tempo de glicogênio muscular, mais peso o cara quer pegar, né? Com certeza. Verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, isso é um dado importante. Muito importante. Eu achei que, realmente, o único motivo da evolução do corpo dos bodybuilders de antigamente para os dessa época freaky, era só os esteroides. Eu nunca tinha parado pra pensar que existiu uma priorização diferente. Tanto não é. Quando o Yates fala sobre o uso das drogas que ele fazia, algumas pessoas que são verdadeiros tapados, acham que ele está mentindo. Não, o Dorian não mente. Ele fala no seu olho aquilo que ele pensa. É uma pessoa original. É uma pessoa espiritualmente também muito evoluída. É, eu gosto muito de estudar eles, né? Então, ele não mente. As pessoas querem mentir pra si próprias achando que existe um caminho mais fácil, que é o caminho do não esforço. Agora, infelizmente, depois da era de Yates, aí veio o Ronnie Coleman, que treinava absurdamente pesado, talvez o maior bodybuilder de todos os tempos, depois de Yates, ou Yates depois dele em termos de tamanho, Yates veio antes, né? Olha o que acontece. Os caras treinavam absurdamente forte. O que aconteceu nesse milênio, passado alguns anos após esse milênio, sujeitos que não tinham a condição genética, o foco, a concentração, a disciplina de Yates e de Coleman, começaram a fazer qualquer coisa pra ficar igual eles. Ah, já que eu não tô conseguindo, eu vou injetar alguma coisa aqui, outra ali. Botar mais, a dose extra. Não, doses localizadas. São esses físicos montados que você bate o olho e você tá vendo. De óleo, de local. Local. Óleo. Óleo de cozinha, concreto armado, sei lá que porra. Feijão. Polimetilmetacrilato. Seja lá o que for, o cara vai lá, tem uma faltando uma panturrilha, deixa eu fazer uma panturrilha aqui. Olha o raciocínio. Ficou legal, deixa eu fazer aqui, ali e ali também. Existe esse mito no Bodybuilding School que o Sintol foi criado na Inglaterra. O Sintol é chamar... Não, o Sintol não é da Inglaterra. Lá chamava-se Muscle Shred. Muscle Shred. Muscle Shred. É uma outra substância. Era uma mistura de drogas que se colocavam em um pote. O Sintol, se não me falha a memória, ele foi criado nos Estados Unidos. Na Inglaterra tinha um similar. Então, é que pelo que o Sintol que era, na verdade, foi criado na Inglaterra. Olha, pode até ser. É um mito, não sei. Pode até ser. Eu não vou bater o martelo nisso. Mas lá eu vi alguns atletas, já naquela época, usando localizada. Só que a coisa ficou de uma maneira incontrolável. E qual a diferença do Sintol para um local de ADE, por exemplo? Sabe dizer? Olha, eu não sei dizer, porque Sintol é um apelido. Sim, é. Cada um faz o seu Sintol da forma como usa óleo disso, óleo daquilo. Alguns colocam algum esteroide no meio ou não. Então, não existe uma fórmula para isso. Os caras colocam a teóide de cozinha, quase morrem, cara. É uma ignorância. Então, isso não é bodybuilding. Isso é body destruction. Você está destruindo o seu corpo. É o inverso. Você olha, você olha e fala... Então, você não vê mais aqueles físicos densos da década de 90. Parece uma nuvem, né? O cara fica todo... É, e você vê a inflamação, você vê o um vírgula, né? Já viu o vídeo daquele cara que ele vai posar, ele botou uma aplicação local no óleo, inflamou, deu pus, mesmo assim ele subiu. Na hora que ele arma o duplo bíceps, estoura e sai o pus, assim... Já viu isso? Não, felizmente eu não vi, porque... Eu vou te mandar para você ver. Me manda, mas é lamentável. É lamentável, é. É lamentável. Então, eu acho que nós precisamos, ô Léo, nesse momento, eu clamo aos diretores das federações, aos árbitros, que coloquem a mão na consciência e não primiem pessoas que possuem essas aplicações tão óbvias. Porque, infelizmente, para a moçada... É, assim, eu já ouvi bastante questão de desclassificação quando é algo notório no palco. Sim, mas quando você vê uma... Qual foi o último atleta desclassificado por isso? Faz quantos anos? Faz quanto tempo atrás? Então... Mas, assim, não que desclassifique as pessoas, assim, esse cara tem óleo, mande ele embora. Tipo assim, esse aqui está com muito óleo, nem vamos colocar ele no local alto. Olha, se você fica colocando o sujeito como campeão das categorias com esse tipo de físico, as outras pessoas que estão chegando e que não são autoconscientes, elas vão achar que aquilo é o normal. É o normal no esporte. Então, não pode. Eu acho que a responsabilidade principal são dos árbitros que premiam uma pessoa que está com a aplicação localizada óbvia. O meu grande amigo, Gerson Guimarães. Duas vezes ficamos em segundo lugar no Mr. Universo, na Inglaterra. Ele perdeu as duas vezes, mas já nesse novo milênio, muito antes do início das aplicações, com sujeitos horrorosos, tudo tortos, com o uso de drogas localizadas de forma exacerbada. Ele perdeu para esses caras... Perdeu para esses caras... E o físico dele era maravilhoso, estético. Um físico proporcional, sem aplicação de drogas localizadas. Gerson Guimarães. O que tu acha sobre a aplicação do ciclo de ergogênico pontual que os atletas fazem? O que é um ciclo de ergogênico pontual? Por exemplo, eu tenho uma deficiência no ombro, no posterior de ombro. Então, todas as aplicações de um ergogênico comum eu faço no ombro para maior informação e fluxo sanguíneo local. Você pensa, né? Se eu vou aplicar essa droga e se essa droga, por exemplo, um durateston, vai produzir um processo inflamatório, isso aqui é o Gerson Guimarães. Olha a qualidade. Sim, eu lembro dele. Nossa, absurdo. Que shape. Se você aplica uma droga e essa droga vai inflamar, então que fique inflamado um músculo que esteja deficitário. Então, a pessoa passa desse princípio, ela parte desse princípio, porque é uma atividade onde o que está contando é a simetria, é a beleza do seu corpo e não a funcionalidade daquele músculo. Então, o cara parte do princípio, infeliz, de que eu não preciso ser forte, eu só tenho que parecer ser. Então, ele perde o grande êxtase da musculação, que é aquele êxtase que você experimenta quando você agacha com a máxima carga, aquele pum, explosão de catecolaminas do seu cérebro. Então, a pessoa que faz isso, ela perde essa possibilidade. Então, de uma forma ou de outra, não deixa de ser um aspecto cosmético, mas cada um faz as escolhas da sua vida. É, porque na ciência que traz por trás disso é essa questão de que alcancei um estado inflamatório no local de déficit, o fluxo sanguíneo no local aumenta mais nutrientes se eu consigo nutrir essas fibras musculares. É, só que não existe uma comprovação científica a esse respeito. Sim, é, por isso que eu estou falando que é um mito. Mal se sabe sobre o processo real, mecânico, químico, físico, a tal mecânica de transdução da hipertrofia da fibra muscular. Isso é uma coisa que ainda se estuda. Então, isso é uma possibilidade. Agora, isso jamais pode substituir o treinamento verdadeiramente intenso. Obrigado, Henrique. Tá bonito isso aqui, Henrique. Tá lindíssimo. Tá lindíssimo. Tô realmente nervoso. Tava, né? Agora eu já tô mais tranquilo. Porque tu é um cara que a gente ouve falar há tanto tempo. É o velhinho. É, é o velhinho esquecido. O grande mestre da musculação, o anabolismo total. Velhinho esquecido. É, o cara que... Eu tô escrevendo o trigésimo livro agora. Eu ia perguntar isso. Quantos livros já foram escritos? 29. Tô escrevendo o trigésimo. E dentro daquela coleçãozinha, ele vai se chamar Fecha a Cara e Pensa. E pensa. Fecha a Cara e Pensa. Como é que é o seu processo criativo, assim, pra escrever um livro? Você vê um tema na internet? Às vezes eu passo dois, três meses sem fazer bosta nenhuma. Não é, normal. Eu leio, eu leio romance. Olha o que eu tô lendo agora. Eu leio Gibi. Eu tô lendo Vitor Hugo. O último dia de um condenado. Romance? É um romance bacana. Ele tinha um encontro marcado com a morte, mas deixaria o mundo ligado. Vitor Hugo, século XVIII. Vou procurar ler esse livro. E eu acabei de ler também o... Releio, né? Às vezes eu releio. O retrato de Dorian Gray. Já leio o retrato de Dorian Gray. É um romance pesado. Gótico. Acho que você vai gostar, hein? O romance gótico do Oscar Wilde. Estou relendo. Então, pra você escrever, você tem que ler. E o problema dessa moçada é que eles ficam... Ah, só vou ler artigo científico. Só vou ler... Não adianta, gente. Se você quiser escrever e a sua leitura ser atrativa, você tem que ler outras coisas. Eu falo, leia poesia, leia romance. Sério? Leia poesia, leia romance. O que você faz é poesia. Meio músico, né? É por isso que você tem um brilho nos olhos. Porque tá lá, né? A gente não fica assim voando, sobrevoando o imaginário. Eu fico sobrevoando o imaginário. Às vezes eu não faço nada. Eu vou andar na praia com meus cachorros. É a coisa mais gostosa que eu faço. Ali tu tem uns insights, né? É, vem natural. É uma coisa... Você não precisa de forçar. É uma inspiração. Uma coisa que vem natural pra você. Não precisa de ninguém pra... Que nem um robozinho, né? Não, a gente tá nervoso às vezes, né? Quando tu senta pra escrever e não sai. Tu fica frustrado ou tu entende o processo? Eu só sento pra escrever quando eu tenho alguma coisa na cabeça. Entendi. Eu não fico cagando coisa pra escrever, não. Porque senão, a obrigação, entendeu? Às vezes quando eu tinha aquelas revistas... Ah, me manda um artigo. Quem manda um artigo? Não faço artigo por encomenda. Eu escrevia pra revista em mim, morava na Inglaterra. Todo mês eu mandava um artigo pra eles. Mas não me peça... Não me peça pra escrever artigo... Com prazo. Com prazo. Encomendado. Né? Não faço isso. Qual foi o seu livro mais difícil de escrever? O primeiro. O Anabolismo Total. Eu era casado. Fui casado com uma inglesa, né? Aliás, eu me caso muito frequentemente, né? Eu tô no quinto casamento em papel passado. Esse é o último. Minha mãe profetizou. Amém. Valdemar, você vai casar cinco vezes. Eu tava no terceiro ainda. Meu Deus. Dá uma nervosa. É por isso que eu sou pobre até hoje. A cada separação é uma lambada nas costas. Sua mulher trabalha no mesmo ramo que você, né? Nessa atual. É. Isso é bom, né? Ela, eu a conheci, ela começou a fazer o curso de educação física. Hoje é formada, pós-graduada em biomecânica, mas biomecânica mesmo, né? Tem gente que faz um curso de final de semana, acha que sabe de biomecânica. Sabe é bosta nenhuma. Não sabe nem que mecânica é. Quer falar de biomecânica? Pra cima de moar? Não. Pra cima. Biomecânica é tridimensional. Você tem que saber física. Você tem que saber física 3D. Você tem que saber trigonometria, mecânica vetorial, senão fica difícil falar sobre biomecânica, né? Além de anatomia e sinesiologia. E ela fez um curso muito bom. Tá entendido, ó. Estamos juntos há 12 anos. E tem filho com a Mandela, acho que é, né? Eu tive o Gabriel. O Gabriel, ele faleceu aos 20 anos de idade. Eu tenho a Jordana, que tem 30. A minha filha Jordana, a Jordana Lafranca Guimarães, é uma das melhores atletas de pismo do Brasil. Pismo clássico. Jordana? Jordana. Ela tem quantos anos? Oi? Ela tem quantos anos? 30. 30? Ela tá com 30 anos. E é uma das melhores atletas de pismo. Pismo bem dedicado. Isso já tem que ter, andar a cavalo é aplicadíssimo. Ainda mais correr com o cavalo pra frente de um destaque. Os cavalos dela ficam aqui na Ípica, né? Ela era 100% dedicada ao hipismo, né? É uma atleta dedicada mesmo. Toda a tua família é voltada pro esporte? Não. Não? Não. Minha família é muito voltada à cultura. Eu tenho um sobrinho que é maestro, multi-instrumentista. Agora ele passou no doutorado da Unesp. Seu filho era envolvido com alguma coisa? Meu filho era faixa preta de taekwondo. Ele era um menino extremamente simpático. Um menino... Um parceiro, um grande companheiro meu. Mas ele é mais dedicado à cultura. Ele fazia faculdade de arquitetura. E era tido como o melhor aluno da turma dele, né? Quando veio o falecimento dele. A mãe dele, a minha ex-esposa, também teve outros dois filhos. E um deles é muito, muito conhecido nas mídias sociais. Não sei, parece que tem mais de 30 milhões de seguidores. Quem é? Chama-se Pedro Rezende. Pedro Rezende. Ele é meio irmão do meu filho. Ele faz o quê? Ué? Ele faz o quê? Ah, acho que é youtuber. Nossa, as coisas... Ah, Rezende de game? É, Rezende de game, né? Queira a palavra. Hum, maneiro. Eu fico muito feliz pela... E tu era um pai caxias? Eu fui um pai. Tu sempre prezou assim pela educação, como você preza pela musculação. Tu era caxiazão assim ou... Eu sou meio um pai assim, meio bundão, sabe? Com filho ou a mulher. É, eu tenho meus cachorros como filho, né? Minha mulher, ela reclama. Porque eu trato os cachorros como se... Como se... Não tivesse muita rigorosidade com os cachorros, né? Eu sempre mimei meus filhos e meus cachorros. Mas ao mesmo tempo eles sempre foram muito educados. A minha cachorra eu posso andar sem coleira na rua. Ela é uma lady. Não pretende? Fechou a fábrica? É, a Francielle sabe que eu estou na idade apenas para ser avô. Estou esperando o netinho. É, estou esperando o netinho. Agora, depois de tanto a gente falar sobre o livro e as coisas, aonde a gente consegue, alguém que está vendo o vídeo, consegue adquirir o livro? Aonde ele vê teus cursos? Sim, estão todos pelo meu site, que é www.valdemarguimarães.com.br. Seu está via também. Os cursos online. Tem o link na tal da bio, né? Tem o link no meu Instagram. Você vai direto para adquirir os livros ou os cursos, né? Rapaziada, vocês que estão aí e se interessam de verdade por bodybuilding, por musculação, se dê a oportunidade de ler um livro dele, em especialismo, em especial o Anabolismo Total. É um livro que quando eu peguei para ver, para ler, eu tinha 16 anos, 16, 17. Me abriu a mente demais, assim. Tive um insight sobre o mundo da musculação muito maneiro. Então, se eu puder indicar para vocês, tem online ou só físico? É. Já dá para baixar a ideia? No momento, só livro físico, né? A gente está transportando alguns livros aí no sistema Kindle. Ah, melhor ainda. Recebe em casa o livrinho assim? É. Maneiro. No início da nossa conversa, eu postei no meu Instagram para alguns fãs nossos, né? Especialmente o seu, mandar algumas perguntas. Vamos ver o que eles mandaram. Vamos lá ver. Não me culpe pelas perguntas. Pergunta estúpida, resposta idiota. É. Vamos lá. Pergunta dos fãs para Valdemar Guimarães. André VS perguntou. Valdemar, na sua opinião, qual o melhor bodybuilder da atualidade? Eu vou ser Caxias. Eu vou ser Caxias. porque eu estou gostando muito do trabalho do Rafael Brandão. Porque ele vem fazendo um trabalho progressivo, sem querer enlouquecer ou passar o carro na frente dos bois, mantendo uma linha física sensacional e crescendo de uma forma consciente. Esse menino, o Ramon, eu fiquei realmente muito impressionado com o trabalho desse garoto. Também é um bodybuilder sensacional. E outra, a minha amiga Franciele. Franciele Matos. Franciele Matos, incrível. André Rox perguntou. Valdemar, qual o melhor horário para ir para a academia? Manda um salve. O melhor horário para você ir para a academia é o horário que você pode, ponto. Mas tem alguma dica? O ciclo circadiano demonstra que de manhã muito cedo não é um horário muito legal. Ao final da tarde, mas isso depende muito do tipo de dia que você teve, o estresse que você teve. se você perdeu uma refeição ou não. Agora, se você coloca, não, o melhor horário para treinar? Cinco horas da tarde. Depende qual é o clima. Então, tem uma série de variáveis. Ou seja... Está com o melhor ambiente para treinar. Não existe, não existe resposta simples para perguntas complexas. As pessoas querem uma resposta simples. Não tem. Então, a melhor resposta, o melhor horário, coloca na sua cabeça. É o horário que você pode. Gustavo Kahn perguntou. Valdemar, você acredita que o atual campeão do Olympia, Big Remy, ganharia do J ou do Rony de 2003? Não. Big Remy não ganharia do Rony Collier na época de ouro. Em hipótese nenhuma. No fucking way. A Lifer Start perguntou. Valdemar, quais os suplementos que você não tiraria da suplementação de um atleta? Os básicos. Pó proteico, pode ser a whey protein e a creatina. Os dois que não pode sair de nenhum. Paulo Santos perguntou. Valdemar, se eu comer batata doce três vezes por dia, eu paro de ter ejaculação precoce? Eu acho que você deve buscar um tratamento com uma sexóloga. E acredito que a batata doce, ela vai te dar estâmina para que você dure na ação. É muito engraçado esse negócio aí. Existe uma correlação entre essas duas coisas? Achei que era só uma piada. Não é bem uma piada. Vamos pensar assim. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei genericamente as pessoas que pegaram na palavra. Eu falei algumas coisas que são da minha autoria. Eu falei pessoas convencionais comem. Atleta se alimenta. Eu que inventei esse negócio aí. para você selecionar os seus alimentos. Deixa para os comensais se encher de bosta. O atleta faz as refeições dele pensando no valor nutricional, dos alimentos, da composição e tal. Não tem almoço. E ainda dizia que a melhor refeição para o bodybuilder em termos de carboidrato e proteína é batata doce e frango. Coma batata doce e frango. Quando cansar, come frango com batata doce. Ponto. Todo atleta que se preparou e conseguiu se preparar se utilizando dessa fonte de carboidrato e desta fonte de proteína comigo foram grandes campeões. Um pouco mais, um pouco menos. É lógico, os outros elementos nutricionais também são compostos. O que acontece? A batata doce tem um índice glicêmico muito apreciável desde que você saiba cozinhar a batata doce. Você pega a batata doce, vai a mocinha lá e coloca a batata doce no micro-ondas ou assa a batata doce. Ela fica amarelinha e docinha. Fudeu com a batata doce. Você alterou o índice glicêmico dela. Então, você cozinha a batata doce. Na água. A partir do momento que ela ficou mole, você tira ela da água. Ela está no ponto certo. Se você deixar, 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 você transforma a fonte de glicose em uma outra coisa que não é interessante. Então, a batata doce, como ela promove a liberação energética ao passar do tempo, então, para uma atividade sexual mais prolongada, talvez seja um carboidrato bem interessante para você, seu animal ejaculante. O coito precoce acabou. É. O cara toma um xarope de glicose, vai lá, punha, punha, hipernation. Pronto. O pico de glicose foi. Maurício Henrique perguntou, Waldemar, qual a diferença que você vê entre o seu livro, em especial, Anabolismo Total, para os dias de hoje com tanta informação? Tem alguma diferença? eu vou dizer para você sinceramente, depois que os ergogênicos passaram a assumir um papel de protagonista em vez de ator secundário, eu me desencantei de uma forma tão grande com relação a isso que eu nunca mais vi nada a esse respeito. Além do que? Quando eu escrevi Anabolismo Total, Guerra Metabólica, Anel Anabolismo, era uma informação que ninguém mais tinha, ninguém mais tinha coragem de falar sobre aquilo. Então, nós fomos pioneiros. de lá para cá, quantos farmacêuticos, doutores, químicos, começaram a estudar mais a fundo a natureza química desses elementos, os ésteres, as complicações, os benefícios, e se transformaram em pessoas muito doutas nesse assunto. Porém, porém, eu ouço falar que entra a orientação, sai a orientação, nada se mudou de uma forma tão drástica de lá para cá. Esse livro Anabolismo Total, eu escrevi em 1996. Olha quanto tempo. Faz muitos anos, décadas atrás. É tão atual quanto... E até hoje não tem algo muito a se acrescentar ou a se retirar. Existe, logicamente. Mas a base continua praticamente valendo segundo observação de médicos e farmacêuticos que me acompanham desde então e são eles hoje doutos nesse assunto. Assim, ao longo dos anos, o professor me prepara. Se preparação é prescrever círculo de drogas, eu estou fora. Se preparação é aprender a treinar que nem gente grande, I'm in. Eu estou dentro. Vá treinar comigo e leve o saco de vômito que você vai precisar. PH perguntou Valdemar, me dê uma dica para envelhecer tão bem como você. Olha, não abuso de droga nenhuma, não fumo, treino, faço atividades cíclicas também, todos os dias eu ando ou ando de bicicleta ou ando com meus cachorros, faço alimentação e suplementação vitamínica, mineral, sim, não como pouco e procuro manter uma vida mental higienizada através da prática dos exercícios respiratórios e da meditação. Biritinha, tomam um birito? Sim, eu tomo no máximo uma cerveja, uma long neck. Um vinhozinho? Eu não posso tomar muito vinho e nenhuma bebida alcoólica por causa da minha condição cardíaca e eu já aprendi isso, mas não sou o contrário, ah, não pode beber, não sei o que. A diferença para Celso, um dos pais da medicina e sua bela frase, a diferença entre o veneno e o remédio e a dosagem. Pronto, gente, é só isso. A vida é isso aí. Acho que você aprendeu bem isso, né? Com a vida, né? Eu já não bebo mais faz tempo. O máximo para acompanhar o negocinho assim, mas... Olha aí, o que é a maturidade de uma pessoa, né? O que o tempo nos ensina. E não demorou muito, garanto, para você, né? Não, eu nunca fui de beber, usar droga, então, nunca gostei. Olha, eu quando fui para a Inglaterra, um emprego que me ajudou a me manter foi emprego em uma empresa de segurança internacional. Eu comecei a trabalhar nessa empresa no início da cena eletrônica. Eu trabalhava num clube chamado Baker's The Club em Birmingham, considerado um dos melhores clubes de música eletrônica do mundo. O início do êxtase. O início do êxtase. Foi década de 80. Final da década de 80. Foi o início das pastilhas de êxtase. Tinha esse amigo meu que estava começando como DJ. Lá passavam os melhores DJs do mundo. Sacha Okenfold, John Dickweed, os grandes caras. Lisa Lashes. E esse meu amigo, ele estava enterrado em drogas. Eu levei ele para a Temple Gym. Eu falei, cara, se tu continuar nessa merda, tu nunca vai sair dessa cidade. tu nunca vai ser um DJ de terceira. Ele começou a treinar. Passei a dietinha para ele. Ele se transformou num grande DJ internacional. Vamos dizer o nome dele? Scott Bound. Ele esteve no Brasil algumas vezes treinando, tocando. A musculação salvou a vida dele também. A musculação salvou a vida dele. Que maneiro. Ele não teria sido, Léo, um grande DJ se ele não tivesse ido para a academia. Maluquice. Castro perguntou, Waldemar, você acha que alguém consegue 48 de braço seco de forma natural? Alguém quem? Você não pode traçar uma linha nisso tudo aí. Pode ser que você encontre alguma pessoa que chegue até 55 de braço. Natural? 55. Desculpa, eu vou ter que discordar. Não, peraí, vamos imaginar um sujeito um sujeito com uma dimensão corporal gigantesca, com ventres musculares especiais, com um bracinho mais curto. Existem pessoas que alcançam um desenvolvimento físico extraordinário. Só se for aquele montanha lá do Game of Thrones. Pronto? É impossível? A pergunta foi essa. É, é. A pergunta foi essa. Então vamos ver. Não é impossível. Não é impossível. O que acontece? O que acontece é que tem pessoas que de forma não natural não vão alcançar os 48 centímetros de braço seco nunca na vida. Nunca. Isso você acredita, né? Acredita. Agora, por que nós não temos que acreditar que alguém também consiga? Entendeu esse paradoxo? A pessoa que ela fica no meio, ela não acredita nem numa coisa e nem na outra. Sabe por quê? Porque ela carece de um processo de autoconhecimento e de esclarecimento a respeito do ambiente social no qual nós nos encontramos. É, mas é uma pessoa comum, 1,75m, 1,80m. É uma pessoa comum. 50, 48, 50 de braço. Não, não vai chegar nem vai ter e nem vai não ter. Isso é um paradoxo. Sim. Ou o gato de Schröder. Ou o gato está vivo ou o gato está morto. É uma incoerência, é um paradoxo isso daí. Mas esse paradoxo vai depender da condição genética, das dimensões corporais daquele indivíduo, da forma com que ele treina e da forma com que ele se alimenta. O que acontece? A pessoa não dá essa oportunidade de tirar o máximo do treino e da dieta. Ela já opta pelos ergogênicos. Então ela nunca vai saber, ela nunca soube aquilo que a genética poderia lhe favorecer porque ela nunca tentou. Eu já treinei atletas que tiveram títulos que nunca tomaram nem oxandrolona. E a pessoa era chamada de mentirosa. a pessoa Patrícia Espésia, pode colocar aí. Ela ganhou títulos de fisiculturismo. As pessoas achavam que ela se enchia de GH, comia com arroz e feijão e se enchia de oxandrolona. Na época nem se falava de trembolona para a mulher. E ela não fazia nada. Então por que as pessoas desconhecem esta situação? Porque elas não conhecem a natureza humana. Naquela condição física, hoje ela não ganharia mais nada com aquele físico. Mas naquela época, 15 anos atrás, 10 anos atrás, ela ganhou. Totalmente natural. Hoje eu acho difícil uma menina completamente natural ter um grande destaque. Parece que existem. Mas são agora é o seguinte, é um jogo que a gente vai jogar aqui. Eu sei perco, hein? É um jogo que você que decide, na verdade. Chama Drop Set. Vou falar, Valdemar, isso ou aquilo? Você responde rápido e se justifica se quiser. Bom, vamos lá. Drop Set com Valdemar Guimarães. Presta atenção, hein, Valdemar. Presta bem atenção porque tem coisa polêmica aqui. Você nem se assusta, né? Nem pestaneja. Tranquilo. Não sei. Um homem casca grossa. Valdemar, fecha a cara e treina ou além do anabolismo? Além do anabolismo. Por quê? Porque é um livro que traz muita emoção e que traz muita informação que pode ser um diferencial muito grande para as suas escolhas. Romance ou suspense? Romance. Enobrece a alma. Molifica uma alma muitas vezes empedrada. Adolecida. É. Carro ou moto? Carro. Motor, motor e cicleta. Eu já perdi, contando até hoje, dez amigos em acidente em moto. Motor, motor e cicleta. Um atestado de óbito em branco. É um problema endêmico no Brasil. Verdade. Nem Harley. Nem Harley. Um amigo meu, um grande fotógrafo, Pedro Nossol, fotografou muito atletas de fisiculturismo. A filha dele, que hoje mora na Inglaterra, quando era garota, ela falou, ele dirigia uma lambreta. Aí ele resolveu comprar uma Harley. Ela falou, pai, não compra Harley. Harley deixa a pessoa gorda e velha. Abraço aí para todos os pessoas que são raileiros aí. Eu sou raileiro, eu gosto. Cuidado com a moto aí. Sítio ou apartamento? Sítio. Sítio mais sítio. Contato com a natureza. Mas aí tem mais trabalho. Ótimo. Você vai trabalhar com a terra. Você ara a terra enquanto mantém a sua cabeça no céu. Old School ou New Era? Fucking Old School Forever. No plan de New Era. Não, a verdade é o seguinte. Tem coisas da nova geração. Por exemplo, eu tenho uma metodologia. A metodologia não é engessada. Mas não adianta querer ficar reinventando a roda e renomear as coisas. É uma coisa chata isso aí. Fica dando um outro nome para parecer como uma coisa moderna. Muda aqui ou ali como se fosse uma coisa inovatória. Mas existem compreensões, por exemplo, que vieram da fisioterapia. Infelizmente, a fisioterapia parece que ela invadiu a sala de musculação. À medida que a fisioterapia invadiu a sala de musculação e transformou aquilo num problema, as pessoas passaram a desenvolver, passaram a ficar amedrontadas, tudo vai lesionar e o treino ficou frouxo. Não pode mais. frouxo, nada. Não pode agachar fundo. Não pode puxar. Não pode fazer retroversão. Nem retroversão pélvica é o nome daquele negócio. Chama tilt. Inventaram. Agora, nomenclaturas importantes que auxiliaram que auxiliaram ângulo que movimentos delineados de uma forma que originaram-se na própria fisioterapia e que tem utilidade na nossa musculação. Tem utilidade, sim. Mas fisioterapia é para quem precisa, para quem está lesionado, para quem está doente. A musculação, não. Quando o atleta se lesiona, aí ele vai para a fisioterapia. Esse treino aqui ficou submáximo, ficou chato, cheio de limitação. O pessoal ficou de saco cheio disso e foram parar nos box de treinamento cross. Aqui, banana para vocês. Perderam aluno na sala de musculação porque são tonos, porque são bobos. Resultado, lá no box de crossfit, treinamento desafiante, competitivo, um desafio outro. Ah, mas se lesiona. Demais. O cara se lesiona, mas ele volta para lá. Alguns voltaram para a musculação, que nem a moto. O cara se quebra, ele volta para a moto. Por que ele volta para a moto? É o êxtase, é a adrenalina do treino. É a adrenalina do treino. Confesso. Enquanto que a musculação não retornar a um treinamento desafiante como nós vemos hoje nos CTs, a musculação, a sala de musculação xarope, ela vai continuar a perder aluno para outras atividades. À medida em que essa musculação voltar a ser aos moldes old school, beneficiado com novas informações, então, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, facilitação na ordeuropropiceptiva, coisas que vieram da fisioterapia e invadiram a musculação, tornando-a chata pra cacete, cara. Aí o pessoal vai para o box de treinamento cross. Você quer que a sua academia volte a ter gente na sala de musculação? Volte a fazer um treinamento desafiante, como era na era old school. Então, é isso que nós aprendemos e mantemos de lá. Beneficiado com alguns bons conhecimentos que vieram da fisioterapia, trabalho com fisioterapeutas, ótimos fisioterapeutas, fisioterapeuta com PHD, e os atletas sempre se beneficiam bastante disso. Nasser ou Dorian? Olha, eu tive a felicidade de conviver e treinar com ambos. O Dorian sempre foi uma pessoa muito obstinada, fechado, focado no treinamento dele, durante a época em que treinou, fez um treinamento de ordem sacerdotal. O Nasser também é um cara muito focado, uma das pessoas mais cultas que eu conheci e pude conviver. Agora, físicos esplendorosos, de cima até embaixo, porém, Nasser carecia de algo que Dorian tinha de sobra, dorsal. É por isso que Dorian ganhava dele. Por causa do dorsal monstruoso. Jay Cutler ou Ronnie Coleman? Ronnie Coleman. Phil Heath ou Kai Green? Eu acho a personalidade do Kai Green sensacional. Nós só como atleta, a forma com que ele representa o esporte, o carisma, então, é Kai Green disparado. Rafael Brandão ou Eduardo Correia? Olha, eu adoro o trabalho do Rafael Brandão, mas o Eduardo Correia, até o presente momento, é a maior personalidade do fisiculturismo brasileiro. Natal ou carnaval? Natal. Natal. Natal é do nascimento, né? No carnaval, muitas pessoas parecem que estão morrendo. nós já temos máscaras, né? As pessoas colocam mais máscaras ainda, não todas. As pessoas se fantasiam ainda mais. E o Natal é uma época de você comemorar, de você abrir o seu coração e retirar a máscara. Você é cristão? Eu sou cristão, graças a Deus. Ter um livro muito famoso ao ponto de virar um filme ou voltar aos 20 anos de idade? Retornar aos 20 anos de idade com aquilo que eu sei hoje não me tornaria a pessoa que me tornei passado mais de 42 anos. Ou seja, não há significado nisto. Não há significado. O significado é o correr da vida. A vida, ela continua, ela não está parada. Nós temos, sim, que viver, aproveitar e coletar as boas informações, as boas experiências ao longo de todo esse tempo. Então, não adianta a pessoa querer retornar, é a flecha do tempo. Nem sequer temos uma tecnologia. Se, de repente, à luz da física teórica, isso é possível, nós estamos muito longe de termos um ergômetro capaz de fazermos viajar no tempo. a melhor forma de você viajar no tempo é através da sua imaginação. Valdemar, obrigado por ter vindo. Foi uma luz a tua presença aqui. Foi uma inspiração muito grande. Queria entrar mais a fundo em alguns assuntos que depois eu quero marcar com vocês a gente fazer mais coisas juntos. Que bacana. Você me deu mais uma dose de motivação e inspiração hoje aqui. Que bacana. Fico feliz por isso. Espero que tenha auxiliado aí aos seus fãs da forma com que melhor possa ser benéfico para o desenvolvimento dos seus treinos e das suas vidas como um todo. É isso aí, rapaziada. Valdemar Guimarães no Encontro com o Monstro. Um salve para vocês e acompanhe esse cara. Muito maneiro. Um beijo. Fica com Deus. Fica com Deus.